Ô Katia, e fala pra gente um pouquinho nesse cenário atual de coronavírus, por exemplo, como é que você consegue acompanhar? Então a Camila S. Mania botou aqui, primeiro falou que mulher maravilhosa e eu compartilho do elogio, tô grávida, moro na Escócia, mal tenho acompanhamento devido ao coronavírus, essa live tá acalmando meu coração, sinto que tá até tudo bem com o bebê. Então, como é que você orienta pessoas nessa situação de corona ou pessoas que estão em situações, tipo assim, moram no interior de algum lugar ou a pessoa tá muito longe de acesso à medicina? A gente, eu acho que evoluiu um sistema recentemente de realizar muitos exames o tempo inteiro, até mapeamento genético e tal e tal. Então, como é que a gente separa o que é necessário do que não é necessário? Qual é o mínimo recomendável pra uma gravidez saudável? Você podia falar um pouquinho disso em momentos de coronavírus, por exemplo? Então, o recomendável saudável, Matheus, é aquilo que a Organização Mundial da Saúde recomenda no acompanhamento pré-natal, né? Que são exames de primeiro trimestre, um ultrassom morfológico de primeiro trimestre e um de segundo trimestre, uma nova coleta de sangue e tal no segundo trimestre e depois ultrassom sangue no terceiro trimestre. Eu sei que às vezes tem excessos, tem profissionais, por exemplo, que pedem ultrassom a cada duas semanas, a cada mês, isso no fundo nem é necessário, eu brinco assim, são ultrassons recreacionais, porque de indicação, é verdade, indicação clínica mesmo não tem. Então, o que eu tenho mantido, principalmente em época de pandemia e coronavírus, é manter essas baterias mínimas, muitos laboratórios aqui em São Paulo estão fazendo coleta domiciliar ou direcionando unidades e horários do dia específicos para gestantes, para que eles fazem uma agenda com bastante espaçamento para permitir que o casal chegue rapidinho, faça os exames sem encontrar ninguém, sem aglomeração, isso está sendo possível. Isso que eu estou dizendo, assim, na rede privada, eu sei que a rede pública tem realmente complicações e infelizmente as gestantes e as mulheres, elas muitas vezes não têm esses privilégios, né? De poder chegar num laboratório com pouca gente, fazer um exame com tranquilidade, infelizmente não é essa a realidade, né? Então, eu tenho mantido a recomendação dos exames mínimos recomendados pela Organização Mundial da Saúde nesse sistema. E eu estou mantendo os atendimentos de pré-natal, assim, eu como profissional da saúde, eu penso que eu devo me colocar à disposição. E, assim, nós estamos em quarentena, isso é um fato, mas os profissionais de saúde precisam atuar. Tem muita gente que precisa de nós e cada um em sua área. Então, eu tenho mantido o pré-natal com todos os cuidados, com o espaçamento de agenda e uso dos equipamentos de EPI para atender, para examinar, para me proteger, proteger o paciente também. E, assim, as mulheres precisam disso, né? Eu não posso simplesmente fazer atendimento online de gestantes, que elas precisam ser examinadas, né? Então, eu tenho mantido. E está dando certo. Eu me sinto no dever de estar na linha de frente, também da minha forma, né? Mas estou também. Legal. Você tem informações, falando especificamente do Covid-19, se a gestação, ela predispõe ou oferece algum tipo de proteção para a gestante em relação à infecção? Não. Na realidade, as informações que nós temos, Matheus, e corroborado até pelos conhecimentos da medicina antroposófica, a gestante, naturalmente, como ela fica com esse eu, essa individualidade um pouquinho para fora, até para dar espaço para essa nova individualidade que está se desenvolvendo dentro dela, ela fica com a imunidade um pouco mais aberta, mais vulnerável. Então, pelo contrário, até recentemente, as grávidas foram incluídas em grupo de risco. No início, as gestantes, elas não estavam incluídas no grupo de risco, né? Mas eu achava estranho isso, porque a gestante, de fato, ela tem uma imunologia muito particular. E depois, ao longo do tempo, foram incluídas as gestantes como grupo de risco. Então, pelo contrário, a imunologia da gestante, ela tem uma fragilidade. Precisa ter um cuidado maior, sim. Assim como as puérperas, né? Especialmente nos primeiros 40 dias pós-parto.